Vamos... no... Embarco... Trouxe de novo... Meu Deus do céu... Ó, dois, hein? Ó, dois, três estão mil. Mil! Dois, só mil! Entra lá, faz o vlog! Tô fazendo vlog agora, cara! Oi, gente, boa viagem! Ela é daquela... 360, não? Não, ela é... Se o que eu vou passar, eu faço. Tá, mas aí tem que marcar também. Divina, meu querido! Eu vou botar o que tu fez aqui. Da onde? Ai! Da onde? Surpresa! Olá, galera! Poderia ter aquela... 360. Se o que eu vou passar pra mim, é três touchdowns. Não vai rolar, galera. Infelizmente, eu só passo pro André agora. O André é meu wide receiver oficial, né? Calma, se tu quer fazer touchdown, passa pra ele! Passa pra ele! Fota no homem! Quer fazer touchdown? Quero, quero. Passa pra mim. Não, mas o touchdown vai pra tu, não pra mim. Então se fode. Ah, é? É. Se fode. É. Valeu, o resto, quer ninguém? Bora, patrão! Ele tá voltando aqui, tá voltando. Ele não trouxe a máquina, mano! É isso. É isso. É isso. Valeu, valeu, valeu! O cara tá em PVH City. Não vai viajar com a gente, né? Não vai viajar com a gente, né, caso? Não vai. Não vai. Não vai. Quero mandar um close aqui. Quero mandar um beijo. Um beijo. Pra Fernanda Maria, tá? Olha lá. Tá ligado? Vai sair no YouTube, hein? Vai sair? Vai sair no YouTube. Então beleza, mano. É isso aí, ó. Tá sumindo ao vivo. Tá sumindo ao vivo, velho. Tem que respeitar, mano. Olha o trabalho. Mas tu é um otário, porque você não... O que é? Mano, é joelho. Tá aí, né? Pega um comentário. Pega um comentário. Vou postar no YouTube, cara. Vou postar. Pega um comentário. Nossa, eu podia falar. Isso era bom, mas talvez... Se alguém quiser visualização, além de você chamar novos interessados, pela curiosidade, visualização, isso pode uma mensagem. Ah, Calife. Brincadeira, né? Se passar na boba, eu passo, hein? Se passar na boba, eu passo, hein? Se passar na boba, eu passo. É isso aí, cara. É isso aí. É isso aí. Na Islante também, na Islante. Ah, mas é exato. Não tem o... Bora logo, deixa mais. Vamos perder o jogo, mano. Literalmente perdemos o jogo agora. Perdemos o jogo agora, rapaziada. Já era. Perdemos. Acabou, acabou. Acabou de fazer merda aqui, galera. Tem boa roupa caralho no meu banco. Estamos esperando dois elementos que não chegam nunca. Já faz uma hora que a gente tá esperando eles. E aí o povo tá lá atrás já. Acabando com a minha água, já acabou metade da minha água. Mas ele vai comprar outra, né? E é isso. Boa embusada. Dá uma pra André. Já eu aviso de quando eu entrar. Peraí. 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 Afinal, pere eu levantar aqui. Só a bearito. Só a milda. Só a miúda. Aí, galera. Ixi, boa. Dá um salve. Vamos lá, bora, bora, bora. Bora, bora. Eita. Bora, bora. Bora, bora. Aqui é noz. É um exemplo. Olha, o Iuli já tá estudando o jogo dos caras ali. Tá certo, ele. Galera, estamos aqui, estamos voltando porque deixamos um melhante lá no posto, né? Esquecemos ele lá. Mandamos que ir do KM, depois que tiram a falta dele. Mas o KM não está atrasado, agora está tudo com o corredor. Faz um corredor nele. Corredor e um tapão na cara dele. Corredor solano isso, velho. Pra ele acordar. Já mostra quem é o melhante. Bate palma, bate palma. Só tem ele aí. Todo mundo bate palma. E aí galera, estamos aqui, pessoal. E aí galera, estamos aqui, estamos aqui, está todo mundo todo. E aí galera, estamos aqui, está todo mundo todo. Nesse momento era só o povo jogando truco, filho. E aí galera, está todo mundo todo mundo todo. Música Estamos aqui, fora a nossa geral, num lugar aqui que eu não sei onde é, estamos em uma cidade aqui que eu não sei onde é Eita porra, calistenia do cara, mentira, vai ganhar de vocês Fala do careca Fala do careca Fala do careca Fala do Jesus Cadê a bandeira André, cadê a bandeira Não, faz a bandeira aí na calistenia Segura a mão, tem que segurar a mão Ah, porra Tira o cara lá de trás, tira o cara lá de trás Segura o pé, segura o pé, vai Alguém fecha o caio de verde Alguém fecha o caio de verde aí, tirando o croma aqui Como é que parece a porra aí, mano? É tudo... Mano, é assim, ó Tu pega aqui e encaixa e chega o croma aqui Isso E isso É, faz isso Desse, desse aí Não deu certo, não deu certo Isso É, faz isso Mais eu, faz isso Às vezes Não deu certo Estou certo A CIDADE NO BRASIL Eita, papai vai estar no Youtube hein, manda um salve. Salve Sidney, bora jogar com a gente de novo. Manda um salve, manda um salve, manda um salve. Vai estar no Youtube. Chegamos no canal, galera. Qual que é a expectativa? Dois touchdowns mesmo. Dois dele. De retorno vai ser dois também. Olha lá, agora vamos comer. Vou partir pro restaurante, vamos salve. Não, três só, só pra eu fazer mais com o André. Olha lá galera, estamos aqui. Um homem que fica se matando aqui. Olha o cara trabalha até agora. E aí casinha, saudades. Casinha, Will, Will. A gente é mais legal com o seu filho, né? Porque esse filho não nasceu. É um nascituro. Não possui direitos, mas tudo bem. Casinha também. Olha lá o cara fazendo live lá, ó. Ah, ouvindo. Já tá. Vamos pegar uma caixa aí. Filma você aí no Faísca. Faísca lá? Já tá lá, já. Pegando a Heine, que é lá. Tá ligado, né? É aqui mesmo. E é isso. Chegamos. No hotel. Chegamos no hotel. No hotel, filho. Fala. Fala do hotel. Acho que não. Tô cabra. Tem uma Laz Regel. Buntise. Tô bravo, sulha. É aqui. Fala, é ali. Feliz álcool. Will. Está em Boas Mões. Tomara que tenha cinco touchdowns, ma Toad. E aí, olha lá, olha lá! Vai dormir com quem aí? Vai dormir com quem aí? É lógico. Viu, Nilson? Nilson vai dormir ali, ó. Olha aí, Nilson. Qual a reação do Nilson? Vai dormir com o outro, pô. Vamos dormir com o outro. Mano, esse ar tá numa bosta. Bom dia, galera. Pode deixar ele me sentar. Vai deixar ele me sentar. Estamos aqui. Cadê o peixe? Olha o peixe. A porra é um atum. Olha lá, o cara que me já sentado. Toma! Caralho, foda-se! Vamos correr agora. Estamos lá ver o que tem de interessante. O seu hotel até que é bom. Bem melhor do que o meu feliz. Né, Fabio? Tudo ficou, tu não pode falar. O André, o André pode falar. André, é melhor do que duas vezes o seu hotel? Não corre. Não corre. Ó, aí, ó. Vamos do próximo do André aí, ó. Pode ajeitar esse hotel aí. Choba. Bom dia, meu. Bom dia, meu. O que é doido? Fala do mundo. Tudo bem? Aqui tem tradição, futebol americano que tem estátua até com a QB, aguarda aí. Vamos dar a volta lá e ver de quem é. Vim com homenagem. Fala da criança. Vai cara, estou te falando e está enferrujado essa merda. Vai, moço. Vai. Vai, 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 vai. Olha o cara. Vai, moço. Oi. Tá muito nada. Tá bem lubrificadinho, né? Como é que ele molha? Como é que ele molha? Aê, caralho. Aê, caralho. Aê, caralho. Monstro. Só não a gente dá pra desculpar, não. Que cigarro, caralho. Aê. Aê, caralho. Aê, caralho. Já vai na academia. Nosso mano running. Manda um salve, Juzu. Olha o preparador físico dele. Calma aí, você vai mandar o cara correr já. Sapatênis, vamos lá. Sapatênisada. Está correndo a corrida, está correndo lá no jogo hoje. Vamos ver se ele está bom. Bora. O outro aqui lançando peso. Easy. Corre, Juzu. O que é que tem ele ali? Já arrumei. Bota o bicho pra correr, pô. Double corrida aqui, ó. Quem caiu primeiro ganha. Bora, Juzu. O outro aqui estudando. Estudando, né? As rotinhas. Corintiano, coitado. Várias partes. O povo nasceu em casa. Olha o sentido. Momento estranho do nosso mano Alexandre, né? Momento bem estranho dele aí. E eu com sono aí. Mas é isso. Tamo junto. Tamo indo embora, galera. André, como sempre, atrasado. Vai ter que pegar a multa sozinho. Alexandre aqui preocupado que vai ter que pagar a multa. Quem vai pagar é o André. André que vai pagar. Sem preocupação. Tamo indo embora agora. Todo mundo... Todo mundo lá. E o André lá. Querendo pagar a multa. Tem de quem? 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 Embarcando. Saiu do hotel. Oi? Hoje vai ser top, hein? Hoje vai. Vamos embora. Calor da miséria, menina. Chama. 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 Vamos pro mesmo lugar que nós estávamos, né? É isso. Chama. Vamos nos deixar ainda. Tem de quem? Todo mundo aí. Tem de quem? Vai sobrando. Calão. 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 E aí E aí E aí E aí Rapaziada o mig deu uma bugada aí eu tô falando que infelizmente a gente não trouxe a vitória mas a experiência foi da hora Valeu Vamos aqui na Tem que fazer o pique com o cara O que tu acha? Tu perdeu de mim Eu faço com o braço só Eu faço com o braço só vai Eu ganho É isso galera Já vamos tomar uma boa Não 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 O bonão tem o céuzinho bonito Pá É isso galera Eu não tenho vitória Mas é isso Temos muito o que aprender ainda E é isso Valeu Alexandre com perna Eita o Jorge aqui Deixa eu mostrar Perna Perna quebrada Mostra a sola Mostra a sola chuteira Sem trava Sem trava Alô Ficou bom Aqui galera estamos aqui no Ponto Nos motores Os motores Os motores Olha isso mano Tirou o ponto no canário depois do cara Nesse Temos aí no postinho Eu vou gravar a bateria e depois eu gravo mais. Olha! Vídeo nada, vídeo nada. Acabando a bateria já. Daqui a pouco eu gravo o celular. Depois disso acabou a bateria da GoPro. Infelizmente eu não consegui gravar mais. E é isso. Foi um vídeo básico, né? Sem edição, muita edição nem nada. E é isso. Espero que vocês gostem. E ano que vem tem mais. Viagem e eu gravo mais. Valeu, tamo junto e deixa o like a nós. Valeu. Valeu a todo mundo de Cuiabá aí. Pessoal é muita gente boa e é isso. É nóis.